Música Tudo de mente favela, vai! Muita fé nas crianças do nosso Brasil Oh, pátria amada, gentil Na favela onde vivemos, governadores Aqui ninguém viu Quem viu? Na favela tem vários passando necessidade Conforme sem roupa e escolaridade E sem escolaridade Como você quer que o nosso Brasil mude Se não faz escola pra que o povo estude A criançada é o futuro da favela Pra isso precisamos educar elas Pra não vermos entre becos e viela Com a sacola na mão ou pegando nenhuma peça Infelizmente é o que vemos na favela Infelizmente é o que vemos na favela Muita fé nas crianças, muita fé nas crianças Fé, fé! Som a única esperança É muita fé nas crianças, é muita fé nas crianças É muita fé nas crianças Então a única esperança Som a confé nas crianças Pra que no futuro haja sempre esperança Pra que acabe todo ódio De verdade Por isso que eu sigo só fé 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 nas crianças Que eu sigo só fé nas crianças Que eu sigo só fé nas crianças Porta num 12 Iphone 12 Não close Que nós tá passando o maior breque De taggear quitada Sem placa No cap Nem cap Não, 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 não Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Bidinho, favela É nós que tá vagabundo O que eu sigo só fé nas crianças Que eu sigo só fé nas crianças E aí E aí